Vai, ala, 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 ala Será vela O Brasil em forma de aquarela Nascendo pela citania do Amazonas Conheci vastas cercas E no Pará, a ilha de Balajó E a velha cabana, o Chibó Caminhando ainda um pouco mais Deparei com lindos coqueirais Onde estava onde? Onde estava o Ceará? É a rádio a voar É a rádio a voar É a rádio a voar Fiquei rádio a dia e irá Quando eu cheguei na Bahia Bahia de Cachual, dentro do Acarajé Da noite de magia do Tragalbé Depois de atravessar as costas do Espo Assustei pela rua A festa do freio do Maracatu Brasília tem o seu destaque A arte da beleza e arquitetura Feitiço de garofa é nascer Vai São Paulo! São Paulo! São Paulo! São Paulo! Esquanto a rádio em Arraba São Paulo! São Paulo! São Paulo! São Paulo! Valeu a Lino Neto! Valeu a Chitibak, valeu a MQV! Valeu a São Paulo! Valeu a Chitibak, valeu a Chitibak!